A chinesa agora tá tirando a carne do varal moleque Se liga Ela pega Tira do ganchinho Certo? Ela pega o ganchinho Se liga Vamos lá Pega o ganchinho Ela joga dentro do pote Suando O louco Acho que essa é de rato Tem até labinho Isso, pronto Tá aqui Tá com a camisa rosa Deve ser da Innova Não, tá vivo nada Jogou em cima do telhado Do ganchinho Pra usar amanhã Lógico No sol Vai tá catando O bagulho Ok Fechou? Aqui ó Menina dos bancos Ali em cima Ali ó Tchau Tchau